Temos vários controles aqui em Sunset Awakening, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês 5 sugestões, as melhores opções, o que eles podem oferecer estrategicamente para a sua conta e é isso galera, se vocês tem todos esses controles, quem sabe aí eu inspiro vocês a usarem mais esses controles, tá certo? E também vou dar sugestões de upskill e tal, e se você ainda não tem todos eles, 2 ou 3 já tá de bom tamanho dessa lista que eu irei apresentar hoje Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenx Sunset Awakening, então bora conhecer todos os controles Lembrando que esse vídeo faz parte da série que eu estou fazendo agora, dos top 5, você só precisa de 5 de carta categoria, 5 sugestões, pega 2, 3 lá Já tem aí dos curandeiros, já tem aí das defesas e agora é dos controles, tá certo? Então começando aqui, eu vou socar aqui como o primeiro controle OP, que eu acho que, cara, sem comentário É só o controle OP que nós temos aqui, é o Dual Cambus Para você usar o Dual Cambus, você precisa do Cambus normal, despertado, dá para brincar com o Yoga Divino, né? Mas o Yoga Divino não é tão legal assim, então você já vai ter, além do custo de vestimento de livros para jogar com o Cambus Divino Você precisa despertar a armadura do Cambus de Aquário Clássico Ele só precisa da passiva dele, a skill 4 dele, nível 3, já está jogável, né? Então é 4 livrinhos aí, o Cambus Clássico já consegue jogar Porém, o Cambus Divino, ele começa a jogar a partir de 16 livros 1, 1, 5, 4, né? Skiff garantido E colocar 2 geadas nos inimigos por rodada Pronto, já tem um Cambus e depois você soca acerto de status dele Mas o meu está nível 3, se você tiver aí nível 1, né? Só vai perder 10% aí de acerto de status Você pode compensar com mais acerto de status, já que eu nem refiro ao Cosmo, né? Então, o Dual Cambus, ele é um personagem muito da hora O meta hoje está bem favorável para o Cambus No quesito atacantes em área Temos muitos atacantes em área Que faz com que aumente o DPS com a reflexão de dano Que ele causa com Skiff na rodada 1, na rodada 2 também Isso aí é bem da hora do nosso Cambus Divino E ele também, ele consegue congelar mais de um alvo Ele congela de 0 a 6 alvos Dependendo aí do acerto de status Dependendo da quantidade de selos aplicado pelo Cambus clássico, né? Na rodada 2, muitas vezes a maioria dos inimigos já está com 4 ou 5 selos Fazendo com que fique fácil o Cambus Divino congelar os inimigos por duas ações É muito roubado mesmo Porém, o Cambus hoje, ele também tem Embora essa reflexão de dano dele esteja bem favorável O meta está um pouquinho inoportuno para o debuff de selo de gelo Temos o Shun-MM que purifica, né? O selo de gelo prejudicando com que o Cambus, ele congele os inimigos Lembrando que se o inimigo não tiver selo de gelo, ele não consegue congelar E quanto menos selo de gelo que o inimigo tiver Mais difícil vai ser congelar o inimigo também Porque diminui aí o acerto de status Na hora de contabilizar a soma, né? Somar o selo de gelo mais o acerto de status dele Além disso, temos o Tarnath que vai vir com o seu CR em breve Então isso aí prejudica porque o Tarnath se purifica sozinho Temos o Banigold que tem imunidade Então hoje esses são os três pilares de dificuldade aí Para jogar com o Cambus que são bons banimentos para você correr atrás O bom boletão era o Mew, um personagem que incomodava demais Porque além de ser imune, ele dava uma resistência de status absurda Para os aliados laterais dele Deixando três inimigos praticamente incongeláveis Mas o Mew, ele meio que saiu do meta, né? Foi substituído aí por outros atacantes O Kyo, Kano, Shuro Divino Então ele foi substituído Então o Mew meio que a gente não conta mais com ele Mas o Banigold está aí forte Tarnath está forte E agora com o CR dele Quando a galera começar a despertar Vai ficar mais forte ainda Eu não sei nem quando que a galera vai começar a despertar o CR do Tarnath Até ele chegar na poeira divina Enfim Mas saiba que ele é um personagem que Tarnath Principalmente se você já é top rank E está enfrentando a galera muito balé Que já investiu no Tarnath O Kamos passa mal Além do Shun Que eu acho que é uma das melhores opções de banimento É o Shun MM aí para o Kamos Tá certo? Então, indo aí para o próximo É o Ayakos O controle mais barato dessa lista Você não quer gastar livro Só despertar armadura Que todos que tem que despertar armadura Vale a pena despertar armadura É o Ayakos O Ayakos joga praticamente tudo um Mas como para despertar armadura Você tem que upar duas skills Upa duas Uma aqui Na passiva dele Depois você upa uma aqui Na skill 2 e skill 3 Eu estou pincelando né 2, 3, 2, 3, 2, 3 Como vocês podem ver aqui Meio que o dano não é uau Assim também E aqui também Ele vai absorver Mas não é uau Assim também Então Sei lá O Ayakos O lance dele é mesmo Só tirar 3 inimigos Do campo de batalha Sendo que ele tem um exílio Que é o melhor debuff do game O inimigo fica Inselecionável Durante o exílio Fazendo com que ele não seja curado Não receba debuff Debuff também né Ele não vai receber Então é muito da hora Esse Ayakos Além dele ter a oportunidade De stunar mais 2 Então você tem uma ação Você gasta um personagem E neutraliza 3 Ele tem um cool time De uma rodada Tem Então a cada duas ações Do Ayakos Você controla 3 A cada quatro ações Do Ayakos Você controla 6 Desde que 4 Passam no acerto de status Já que 1 é garantido É muito roubado Na rodada 1 Você pode acabar Com as jogadas do inimigo Você já controlando 3 Na rodada 1 Isso é muito absurdo E não podemos esquecer Do combo Do Shun-MM Com o Ayakos Fazendo com que você Perca dois personagens O Shun Mais o Ayakos Para neutralizar 3 É um combo muito forte Que mesmo que o Shun Fique para dar O duplo turno Para o Ayakos Mas o Shun ainda está Curando o seu time Então o Shun ainda está Fazendo outro efeito Deixando bastante roubado Esse combo Que o Ayakos Mais o Shun-MM Tem também Então Para o Ayakos Bem efetivo Tem que ter uma série Que está absurdo Não é o meu caso Como vocês podem ver aqui E um Speed também De veras Interessante O maior perigo Mas do Ayakos É o Minus Porque o Minus Controlar o Ayakos O Ayakos Faz levantar voo O seu próprio time Então Se você está vendo Um inimigo Com o Ayakos Tente brincar Com o Dafteros E Minus E faça Essa alegria Esse bully Contra o inimigo No geral O Ayakos Ele não tem Muitos defeitos Igual Os outros Que serão citados Igual Eu apresentei Bastante aqui Do Camus Divino E ele ainda É um personagem Muito barato De jogar Então É sensacional Tem que investir no Ayakos Para mim Um dos melhores Controles aqui Fácil Tá O próximo controle Aqui que eu vou colocar Para vocês É o Hypnose O Hypnose É um controle Que além de controlar Ele vai curar O seu time Ele também Pode Causar dano Nos inimigos Porém De todos os controles Aqui Ele é um dos controles Mais limitados Ele consegue Controlar os inimigos Que atacam Passivamente Então Meio que é um dos piores Controles Ou não Dependendo da situação Do inimigo Porque tem alguns inimigos Que conseguem jogar Passivamente No game Tem outros que não Só que Nem todos os inimigos Jogam passivamente Então Na hora que você vai selecionar Quem que você gostaria De controlar Às vezes Você não vai conseguir Controlar Quem realmente Vai quebrar suas pernas É uma June Por exemplo Que poderia quebrar Aí As suas pernas Mas você não vai conseguir Não vai Não vai ser Um controle Efetivo É um cano Que você só vai conseguir Praticamente Causar dano No cano Então tem alguns personagens Que o Hypnos Não consegue controlar Ele vai ficar Como dano E cura Então ele vai ser Um personagem Bem versátil Para você Mas ele tem Essas limitações Mas a maioria Das lutas Eu que sou um jogador Que joga muito Com Hypnos Ele é meu curandeiro Favorito Eu falo Para vocês Que toda a luta Ele encontra De um a quatro Personagens Que ele consegue Neutralizar Normalmente Aparece dois A três personagens Que o Hypnos Consegue neutralizar É um Shuri divino É um Saga Sapuri Aqui por exemplo É um Shiryu divino Que ele vai conseguir Neutralizar É um Sukiô Que ele vai diminuir O DPS É um Orfeu Que consegue neutralizar Integralmente É o Neiros Que consegue neutralizar Os contra-ataques dele Normalmente Ativar É uns que ficam Não grandes coisas Assim Tipo Ah é uma Artemis É uma Sasha Que dá para ser Cauter Mas não faz tanta Diferença Assim No DPS Do inimigo Já que os DPS Vem dos efeitos passivos Dos ataques extras Que elas Sasha e Artemis Oferecem para a equipe dele Então tem esses lances Assim Então é muito Vibe do que o inimigo Está usando Mas no geral O Hypnos Ele perde um pouquinho Como controle Mas no conjunto Ele é um bom Controle Tá O próximo Falando de SS Vamos falar do Oneiros O Oneiros Aqui que ao contrário Do Ayakos Que é múltiplos alvos O Ayakos Que ele controla 3 O Camus Múltiplos alvos Controle de 0 a 6 O Hypnos Controla alguns passivamente O Oneiros É o controle Que vai causar dano É aquele controle Que vai causar O dano em área O controle dele É diferente Já que o controle dele Anula o dano Do inimigo Então meio que Você está anulando O dano Não controle tão Uau Assim Igual é os demais Ele consegue anular Até 2 Permanente Por rodada Ele não consegue Controlar mais Do que 2 Também Mas ele é voltado Mais para os inimigos Que causam bastante dano Então ele não tem Um controle tão forte Igual é os demais Mas pode incomodar Demais Porque mesmo Ah eu tenho ali Por exemplo Um Camus Divino Ah mas tem um Tanato Do inimigo Ah tem um Manigold Do inimigo Ah tem um Ayakos Por exemplo Ah eu levantei Vou lá Tem um atordoamento O inimigo perdeu a vez E começa a dar contra-ataque Lá do Orfeu Por exemplo Tocando a lira dele Depois que ele atordoou Ele acordou E está dando seus ataques Ah o Oneiros não Dependente do estado Do inimigo Se ele está em campo Está fora em campo Está acordado Está dormindo Se o inimigo Vai causar algum dano Vai ser anulado A menos que cause dano No Oneiros Então isso aí Tem muitas lutas Que é bem roubado Principalmente quando você Utiliza o time de Jafrodite E aí o inimigo Não consegue eliminar O Oneiros Quando você usa Algum outro protetor Como Shun Sapuri Shun Divino Ou ele está lá Com a June Tomando muito pouco dano Então é muito roubado Nesse quesito O Oneiros É o problema maior Quando ele dá um contra-ataque Em alguém que você não gostaria Ah deu um contra-ataque Na Sasha Quem quer que ele dá um contra-ataque Na Sasha Ele dá um contra-ataque Na Sasha A Sasha não tem um DPS legal No Shun Sapuri Não tem um DPS legal Por exemplo Então tem alguns personagens Que ele dá um contra-ataque Marcar com o sonho Esses inimigos A paisagem onírica Infelizmente A estratégia Quebra um pouquinho Do nosso Oneiros Está certo? Mas é um personagem Muito Muito da hora Eu não falei de upskill Do Oneiros ainda Mas o Oneiros Ele vai ficar aqui Com uma build Já de controle Um 155 Ele já vai ficar legal Ele já vai ter aí Uma evolução Uma sobrevivência Bem da hora Aqui ele vai ter O contra-ataque 100% de chance De ativação Se você não quiser Upar esse skill Aqui no nível 5 Pô no nível 3 Sei lá Nível 4 Ele fica legal Com a June A June facilita Com que ele dá Mais contra-ataque Tá certo? Mas esse skill Que eu acho essencial Está no nível 5 Para ele garantir Que ele vai dar O ataque de custo 3 Que você só pode utilizar Mais uma vez Na luta Então Se ele não dar Esse ataque de custo 3 Dele Você só vai ter Mais uma única vez De dar A skill de custo 3 Dele Que é essa daqui Ele só pode usar De custo 3 Uma vez Na luta inteira Depois ele só fica Com o Oráculo dos Guardiões Realidade De custo 2 O resto da luta Ele é um personagem SS É caro Então Aqui eu falei Um 155 É 40 livros Um 455 Vai dar aí 52 livros O Hypnos Que eu não falei Ele já começa a jogar Com 32 livros Um 154 É 32 livros A maioria Das lutas do Hypnos Que eu tenho aí No canal É um 154 Tá certo? É mais recente Que ele está aí Um 155 Na minha conta Um 154 Como ele é um SS É 32 livrinhos Ok? E agora nós vamos Para o último Personagem de controle Que eu acho Que vale a pena Você pensar Mas antes Aquele lembrete Não esqueça do like Descrição Se você é novo Por aqui Aquele lembrete Dá um XP aí Para esse vídeo Para o canal Tá galera? Pô Feito mesmo Muito mexã E pedindo a sua Colaboração Bora lá É a última né? Comandante Pandora Como diferencial Da Comandante Pandora Nós temos Que ela custou 4 Então Ela é uma personagem Mais difícil de jogar Porque você normalmente Vai usar Geradores de energia Como Cano de Gêmeos Dooku Divino Atena Então você é meio que Obrigado a jogar Com esses personagens Porque o ponto forte Dela é Usar essa skill Na roda da 1 É a skill Mais forte De controle Já que além De você neutralizar O inimigo Esse flagelo Vai gastar 2 De energia Do inimigo Fazendo com que Né? Você Flop Alguma jogada Do inimigo Que ele talvez Estivesse precisando Dessas energias Também Tá certo? E ele ainda Causa dano No inimigo Conforme Você ataca Esse flagelo Então Dependendo da situação Você causa Muito dano No inimigo Tá certo? Então Ah, um ataque Do Orfeu Um ataque Do Tanato Tem área Aí você meio que Causa duas vezes Aquele dano Né? Desde que tenha Muita vida Né? O flagelo Porque o flagelo Tem ponto de vida Conforme o inimigo Também E é muito quebrada A nossa Comandante Pandora O problema maior Dela também É a speed Que você precisa De muito speed Ou um Depterus Né? Pra dar uma mãozinha Pra ela Pra talvez Você quebrar os combos E as grandes jogadas Do inimigo De longe Também Desses personagens Ela é Uma das mais banidas Junto com Hipnos E com Oneiros A galera Odeia controle Aqui do game Normalmente Esses cinco Que eu falei São muito Banidos Então É muito importante Que você Gosta de dar vibe De controle Ter mais opções De controle Aí Na sua conta Por causa disso Ah Eu tô afim De jogar com controle Ah Eu tenho uma boa Unrate Com Bilks Controle Só tem um Camus Ah Só tem um Hayakus Aí o inimigo Bani o Hayakus E Camus Ah Só tem um Hayakus Bani o Hayakus Saca Então É legal Você ter Pelo menos De dois A três Desses daqui A Comandante Pandora Por outro lado É um personagem Também Bem barata Dá pra jogar Com ela A partir De um Cinco Dois É onze Livrinhos Que você vai ter Aí A Comandante Pandora Então Aqui Você já consegue Ter bastante Personagens Controle Aí no game Se você pegar Aí O Camus Divino Que é dezesseis livros O mínimo Que eu recomendo Comandante Pandora Onze livros O mínimo Que eu recomendo Vinte e sete livros Mais dois É psiqui do Hayakus Com vinte e nove livros Você já tem Os três melhores Controles Aí do game Né Os SS Infelizmente São SS E são personagens Mais caros E o Oneiros Eu acho Que Pra investir nele Embora ele Dá pra jogar 155 Como controle Um Oneirinhos Como DPS Também É outros 500 E vai fazer falta Um Oneiros Aí Bem ocupado Então de longe Oneiros É o personagem Mais caro Mas Né Talvez aí Esses personagens Mais baratos S podem ser Mais úteis Do que Oneiros Como seria O seu top 5 Eu vou montar Meu top 5 Agora pra vocês Então se eu fosse Montar aqui Um top 5 Pra vocês Eu colocaria Comandante Pandora Como a top 1 Ela realmente Incomoda Demais Hoje No meta As builds Que ela tem pouca build Comparada a todos Os outros personagens Aqui Ela que vai Menos aparecer Pelo seu custo 4 Mas quando ela aparece São formações Muito fortes Depois eu coloco O Ayakos O Ayakos Pela sua facilidade De incluir ele Em alguma equipe E poder ser efetivo Até mesmo Sem um Shun MM Já faz uma grande vantagem Pra você Na rodada 1 Já que na rodada 2 Normalmente ele não vai controlar Ele é um personagem Bem da hora Depois colocaria O Camus Né O Camus Divino Dual Camus Melhor dizendo Se torna uma dupla Bem da hora também Mas é conforme o meta Eles podem subir Podem descer E também depende Do banimento Tem que ter um banimento Estratégico Para jogar com o Camus Porque ele tem alguns Anti-meta Que se você enfrentar Pode Né Dificultar A sua vitória Mesmo que você já esteja preparado Para enfrentar Os anti-meta Da formação de gelo Depois eu colocaria Aqui O nosso amigo Oneros Oneros Porque Ele Tem a sua fraqueza Né Algumas vezes De Ele ativar Passivamente Aqui Esse guardião É alguém que você não gostaria E se incomoda Demais Então Meio que aí Você só fica anulando Um inimigo Então devido A essas estratégias Que o inimigo Pode neutralizar Ou ele Controlar Alguém Colocar o sonho Em alguém que você não gostaria Incomoda bastante Eu que sou um jogador Que joga muito De Oneros Eu sei como é que é Ele é um ótimo personagem Sim Mas ele Entra muitas vezes Nas minhas estratégias Como DPS Também Além de controle Como DPS Eu tenho várias vitórias Só dele Aniquilando todo mundo Na ronda D2 Mas como controle Eu acho que Na estratégia De você Anular as estratégias Do inimigo Ele fica atrás Dos outros três citados E por fim Temos o Hypnus O Hypnus Os SS Estão perdendo para os SS Por ele Não consegui controlar Todo mundo Como suporte Cura DPS Causa dano Como um leque De versatilidade O Hypnus Para mim É o melhor personagem Mas como controle Ele Não é tão efetivo Igual Os demais Dependendo Aí vai aparecer Alguns componentes Dos inimigos Que apresenava Tanto controlar Esse inimigo Mas infelizmente Ele Ataca mais ativamente E aí não O Hypnus Não consegue ser Tão efetivo No controle Vai ser mais efetivo Por outras estratégias Dano E cura Não é controle A maior efetividade Dele Nessa situação Então por isso Que ele vai ficar Aí no quinto lugar Não se tornando Um personagem ruim Para mim De longe Ele é Um ou o melhor Desses cinco personagens Mas como controle Ele vai ser O menos bom Ok Então é isso galera Esse aí Foi o meu top cinco controles Os quais controles Que vocês curtem mais Você só precisa De ter dois a três Desses personagens Para vocês Utilizarem a estratégia Eu sei que muitos jogadores Não usam controle Pela minha experiência De duelo reláctico Não vejo tantos jogadores Utilizarem controle Mas quando eu uso Porque normalmente Eu uso Eu normalmente Tenho Eu uso muito o Hypnus Eu normalmente Tenho uma build De gelo Quase sempre montado Eles são Muito banidos O Oneros Que eu falei para vocês Que eu uso bastante O Oneros Sempre está Nas minhas compas Desde que eu Peguei ele Então eles são Muito banidos Controle É aquele tipo De personagem Que a galera Odeia Odeia Quebra combo Quebra estratégia E vale a pena Ter pelo menos Dois desses cinco Olha aí A quantidade de livros Seus E é isso Monta aí Seu top cinco Gostaria de ver Seus argumentos Do porquê De quem está no top cinco E quem está no top um E nos vemos No próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto